E há também agora aqui, e devemos ponderar, sobre a área de energia, alertas, que podem ser feitas pela equipe de transição também, em relação até a um possível aumento do preço da energia elétrica. Estamos neste nível mesmo, Leandrão? Dá para contornar? Sidney, é um dos pontos, o Grupo de Minas Energia, ele se dividiu na discussão sobre petróleo, na discussão sobre energia elétrica e na discussão sobre mineração. Consegui conversar com alguns integrantes do grupo hoje e consegui extrair ali dois pontos que vão constar desse relatório parcial. Primeiro, um alerta, um alerta que a contratação de usinas térmicas prevista pelo atual governo pode representar, se de fato ela for levada adiante em 2023, um aumento de até 5% na conta de luz dos consumidores. Esse cálculo de que essa contratação pode levar ao aumento de 5% na conta de luz foi feito pelo Tribunal de Contas da União. Tem um processo lá para avaliar essa contratação e é um ponto de preocupação que o Grupo da Transição coloca ali como prioridade para que o governo eleito se debruce e apresente uma solução. Outro ponto que vai estar nesse relatório, uma nova discussão sobre a questão da isenção tributária para as pessoas que usam energia solar, uma maneira de compensar melhor os usuários de energia solar no país. Rever um pouco dessa legislação, questões ali que envolvem, sobretudo, diálogo com Câmara e com Senado também. Dentro desse grupo que é imenso, eu falei, tem mineração, tem petróleo, tem energia elétrica, tem uma questão que é fundamental, sobretudo, quando a gente olha os desastres ambientais que aconteceram agora durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Dois deles, importantíssimos, o de Mariana e o de Brumadinho, sobretudo o de Brumadinho, que foi logo no começo do governo Jair Bolsonaro. Foi incluído nesse grupo da transição o movimento dos atingidos por barragens, que tem essa preocupação, ainda lidando com os efeitos que Brumadinho causou ao Brasil, causa até hoje, sobretudo, ao Estado de Minas Gerais, todo mundo que perdeu seus parentes ali na região. Eu conversei com o Robson Formica. Ele é desse movimento. Ele elogiou o fato dele ter sido incluído na transição. Mostra uma disposição do governo em discutir a questão energética e a mineração com os movimentos sociais. E ele sugeriu que o relatório traga ali uma incorporação de temas, como a capacitação dos... ...próximo a essas áreas de barragem. E também comece a considerar, para a questão da discussão sobre energia, a questão também das mudanças climáticas. São pontos fundamentais que esse grupo da transição está trabalhando também.